Madeira... Manteiga de amendoim, opa, manteiga de... Vai espantar! Fazer! Toro! Toro! Olé! Noite, senhores. Você... Nossa vitória e um brinde à nossa equipe. Bob, vem pra cá. Vem pra festa. Na verdade, Lance, tem... Plano. Você vai sujar o nome deles nas redes sociais. Eu pensei numa... Escuta isso. Mais de... 500 mil dólares. Um gado com alguma coisa. Cuidado! É... é... Nem quando eu era criança. Mas, Batuco... Satisfeito, Lance? Lance? Gostei do papo. Ah, fala sério. Olha só que beleza. No Rio, tudo isso dando pra uma cozinha toda equipada. Demais. Pois é, né? Não é pra apostar isso. Tarde demais. O lendário meio menino, meio smartphone. Tony. As terras em volta são do governo. É... A gente não vai ter... Vizinho pra ir, Tony. Ô, Tony. Me ajuda com a churrasqueira? Tá bom. É. Ué... De onde você saiu? É de manteiga de amendoim. Eu adoro manteiga de amendoim. Quero que nosso primeiro dia na floresta seja um pouco menos selvagem Tem pito muito mansinho, sabia? É, desde que me dê comida Epa, quem encontrou? Eu acho ele super legal Olha só, tô sentindo uma... Não tá ouvindo, não? Manda, vai catar outro lugar pra bater Vai catar outro lugar pra dormir, por aqui Até aqui no meio da mata Mas que boa notícia, porque pelo meu cronograma tá atrasado 20 mil... Ah, é ótimo Amor, não são as bancadas mais caras do mundo? Espera um pouco, ele furou Entendeu a ordem de despejo? O bom de uma dieta ri... Você pretende comprar? Ou só afinar até cansar? Ah, desculpa, eu só esfermiar do perto dela Eu e meu amigo Lyle temos uma banda Ele toca bateria, eu toco baixo Aí Essa rua é no... Civilizado? Claro que ensina Por isso mesmo que a gente foi expulso de lá, né, John? Toca aqui O passarinho do quere maluco O que é isso? Fica... Oi, filho, onde estava? Na cidade Quem te deu isso aí? Vou entrar pra cá Ah, e caso queiram saber Você é de um moleque mimado que me odeia Amor, ele não odeia você Me odeia assim Ai, ai Pra longe Até parece Jura? Jogou pinha em cima Eu preciso ir até a cidade Pra ver se eu acho um lugar Pra retocar o meu cabelo Ah, paixão Que diferença Eles já vão aplicar o cimento É muito legal Vai lá ver ele cimentando Aí vai o trovão Uhul Ah Não Não É, é esse É o demônio voador que atacou Ousão Um espírito travesso que assombrava a floresta Deviam ser loucos Como se livraram dele? De sobra pra vocês dois Obrigado Foi uma vez Aconteceu só uma vez E você fica jogando da minha... Que passarinho é esse? É um tipo de pica-pau Ele mora lá perto de casa Aparecida Por acaso tem gás escapando? E não fui eu dessa vez Amor, por favor Eu acho que fiz pra esse Sinto muito Vai entender quando for mais velho É Às vezes a vida é assim mesmo Podemos ajudar, senhor Walters Eu quero que vocês peguem e soltem ele Muito pra depois A conta, por favor Nos encontra Crista vermelha A gente pode vender ele por mil vezes mais que isso Eu já tô sentindo o cheiro Olá Deixa de ser medroso Opa Dizem que não era pra gente entrar Vamos Rápido Eu tô indo para a pedreira e acabou se perdendo É Olha as toalhas Temos dardos tranquilizantes termobiados Se eu sou louco O que que eu posso fazer? Mas você Dar uma brigada? É impressão minha ou ela não está me dando? Hoje, bobão E aí? Fala! Noiva Quer dizer minha ex-noiva? Que eu saiba Ela tá num hotel cinco estrelas em Seattle Pertinho Se acha que me dando comida vai me fazer esquecer Aqui Ah, muito obrigado Mesma hora amanhã Por favor Sim, deixem construírem a casa dos sonhos em paz Desde que me pagassem É dileto Delícia Precisa me dar receita Me dá notícias do seu pai Claro Cuida bem do meu menino Nosso menino É isso aí Aqui, senhor Seu sorvete de chocolate Olha só quem tem Tchau Oi Problema resolvido Não dá um baterista botando as tripas pra fora no palco Não? Isso é rock and roll A gente paga o maior mico mesmo Vamos tentar Tudo bem Tudo bem Um momento que todos O que foi que eu fiz? É impossível Ajudar Pode deixar que a gente encaixe o senhor Não pode me enganar Eu já tava gostando daqueles caras Eu tenho que fazer alguma Meula Lo Pode você Mas pai, eles vão matar ele Eles não vão matar ele Vão levar pras montanhas e soltar Um homem de palavra Não, eu É um milagre não mandar empalhar a gente também Hora do show Senhor Parecer Os lances começam em 100 mil dólares E o pica-pau já era Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta Que topam pagar um milhão pelo pica-pau Vendido Por um milhão de graçado Muito obrigado a todos pelos lances Vencedor, você tem nossos dados pra transferir É o último barulho Que você vai fazer Eu vou avisando, hein Você não disse que o seu pai tava falido? E que posso ajudar? Tem algum alce dando problema? Tô procurando Vai esvaziar enquanto dedetiçam É melhor não respirar esses produtos químicos Ó Vamos matar o passarinho Parados aí Estamos salvos Chegaram aqui Otis, pega Essa gaiola foi feita pra prender um urso Chamo de limpar a sujeira Mandou o biciclo A gente pega a trilha da madeira até a fronteira Vai Eu vou pegar Estão indo pra um Tempo Esse pássaro É maluco? Quem é maluco aqui? Culpa ter destruído sua casa Mas você destruiu a minha primeiro Então estamos quietos Mas pensando Vou nessa Tchau 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 Tchau